Finalmente, conseguimos corrigir o problema de surto que estava prejudicando os nossos trabalhos nessa transmissão do Carnaval de 1990. Quatro escolas já definaram, três escolas já definaram Jardim Felicidade, Solidariedade e Amissários da Segona. As três escolas apresentaram-se muito bem e cumpriram perfeitamente o ponto que lhes foi reservado. Houve também da parte dos brincantes muita harmonia, muita animação, o que agradecia a escola a obter pontos que poderão, inclusive, facultar que ela chegue a conquistar o título máximo do Carnaval de Rua de 1990. Os meus filhos integram-se hoje na comunidade do Maracatu da Favela e essa escola passa a participar com o maior número de brincantes como jamais apresentou-se em qualquer Carnaval. A TV Equatorial, depois de muito sacrifício, de muita luta, agora consegue colocar o som via UHF entre o nosso equipamento aqui na Avenida Fábio e o estúdio da TV Equatorial na Rua Eliezer Lange. Os senhores captaram a imagem da televisão, mas certamente não conseguiam se alegavam. Que tinham que desdobrar-se desde o início do desfile até o final, gastando todo o tempo reservado à escola e que não sabiam propriamente onde a escola deveria evoluir. O desfile das três escolas de samba que já se apresentaram até agora. Tchau, desfilemão e atentamente sendo observada pelos jurados. A comissão de frente do Grêmio Votra Vida, o Grêmio Votra Vida, o Grêmio Votra Vida de Samba Solidariedade que traz, sem sombra de dúvidas, um dos melhores sambas errados desse Carnaval. Nós teremos sete escolas desse nome aqui na Avenida Fábio. A primeira, mas de felicidade, já fez a sua apresentação e a despeito de não ter se apresentado com muita pouca, nunca o prometeu. Passou tranquilamente e mostrou um Carnaval alegre, um Carnaval bem animado, que mexeu inclusive com alguns meninos. As laterais da Avenida Fábio, que antes não estavam ainda recebendo um bom público, agora não tem praticamente espaço para ninguém, principalmente no trecho compreendido entre a General Rondon e a Rua Eliezer Levy. O pequeno problema de imagem, agora já contornado, você volta a receber as imagens do Grêmio Recreativo Escola de Samba, Império de Samba. Solidariedade. É uma escola que surgiu há pouco tempo e que está estabelecida no antigo bairro de Jacaré-Canga, no bairro de Jesus de Nazaré. No final, que num dos carnavais feitos por essa escola de samba, ela abordou exatamente como se chama, essa questão de mudança do nome. A essência do que aconteceu com o Laguinho, que passou a ser Júlio Ramos, também os moradores do Jacaré-Canga protestaram em relação à mudança da denominação do bairro. Só que, por enquanto, prevalece como denominação oficial Jesus de Nazaré, ao passo que o bairro de Laguinho voltou a ser Laguinho e não é mais Júlio Ramos. Júlio Ramos agora é uma das praças, a antiga praça Chico Noé. Nós continuamos observando a evolução de solidariedade. Nesta sala, em porta-bandeira, e algumas fascistas, no sentido, bem quase em frente ao palenco oficial. e depois de volta, diretamente da Avenida Cabe, que a gente vai formar um dos carnaval. Tchau, vamos, tchau.